Abertura Voltando com o terceiro e último bloco do Esporte Record News dessa terça-feira, olha o papo com o Giovanni, tá tão bom que a gente vai fazer o seguinte, a matéria do circuito de praia, que seria nesse terceiro bloco, a gente deixa pra amanhã, tá prontinha e agora tem notícias quentinhas do esporte, vamos rodar as últimas do esporte de hoje. A Austrália já confirmou que vai ficar no Espírito Santo no período de preparação para a Copa do Mundo. A seleção australiana vai treinar no estádio Engenheiro Alaripe e chegará ao nosso estado no dia 29 de maio. Outras duas seleções também poderão ficar no Espírito Santo. No final de semana, representantes da seleção de camarões estiveram visitando o estado e ainda não decidiram se ficarão por aqui. Ontem foi a vez de representantes do Equador visitarem o Espírito Santo. Eles conheceram a região de montanha do estado. O presidente da Federação Equatoriana de Futebol, Luiz Acosta, disse que por ele, o time fica aqui. Há alteração no local e data da decisão da Copa dos Campeões. Desportiva e Real Noroeste vão se enfrentar agora no dia 11 de janeiro e no estádio Salvador Venâncio da Costa, em Bento Ferreira, Vitória. Então, Giovanni, a Austrália bateu o martelo, vai ficar aqui. Você conhece até o treinador da Austrália, já teve a oportunidade de jogar contra, né? Nós jogamos contra, eu tive com eles um café da manhã junto com o governador e dizia aí que a importância do nosso presidente da Federação, Marco Vicente, né? Que tem uma influência muito grande na CBF e ele está sendo muito importante para a vinda dessa seleção da Austrália. Conversei com o treinador e o treinador realmente viu que o clima é bom, o local é bom. E eu acho que é um grande passo até para melhoria, para valorizar um pouco o nosso estado em relação ao futebol. E essa vinda do Camarões aí e da seleção do Equador é possível também. Muitas pessoas falam assim, pô, qual a importância? Grande. Então, vamos participar de um evento grande no Brasil e as seleções que estiverem aqui vão divulgar o nosso estado. E não é só isso, tem o turismo, porque se a seleção vem para cá, o torcedor vem atrás. E parece que a Austrália é o terceiro país que mais comprou ingresso para a Copa do Rio. Exatamente, exatamente. Você imagina o tanto de australianos que vão aparecer para essas praias aqui. É capaz de ficar morando por aí, porque isso aqui é muito bom de morar. Agora, Giovanni, você falou em presidente da Federação de Futebol do Espírito Santo. Tem uma notícia quentinha. Giovanni, é candidato a presidente da Federação no ano que vem? Coloquei meu nome à disposição para a presidenta da Federação do Estado do Espírito Santo com o objetivo de fazer um futebol com a ajuda de todos, né? Que bacana. E vamos ver, eu tenho grandes ideias, grandes coisas para... Curículo você tem, cara. É, e pegar essas pessoas que trabalharam com esporte, né? Nós temos um baiano, nós temos vários ex-atletas, o Daí mora aqui, o futebol de areia também, que eu tenho um buru, tem você, Pierre, que jogou. Você sabe, a gente precisa de todo mundo. Todo mundo tem um pouquinho de contribuição para o futebol capixaba. Por quê, Pierre? Não vou falar que outros esportes não estão com valor. Mas se você valorizar o futebol, botar o futebol como carro-chefe, os outros tudo vêm atrás e valoriza todo o Estado. Bom, se for para ajudar, conte conosco. Agora, vamos falar da barbárie de Joinville. Tem algumas imagens para a gente analisar sobre essa confusão generalizada entre torcida e aí culminou no rebaixamento do Vasco da Gama e também na outra partida do Fluminense. Queria que você desse uma olhada nessas imagens aí, Giovanni, e pudesse falar se você, em sua carreira, já viu alguma coisa parecida, tamanho vandalismo que a gente vê nessas cenas. Não, eu nunca vi não, Pierre. E olha que um dia desse eu estava vendo um jornal lá em casa de uma final que nós jogamos com o Flamengo no Rio. Só de pagantes tinha 171 mil pagantes. Olha só. Maracanã. Maracanã. Na minha família tinha uns 30 que entrou sem pagar. Então, você vê. Imagina de outro jogador. Tem uns 190 mil pessoas. E eu nunca vi isso aí. Até na saída depois do Maracanã não dava confusão. Hoje as pessoas estão marcando a briga antes, né? Vamos para lá. Já combina pela internet. Parece que já tem um aviso aí que outros falam, não leva os filhos porque vai ter uma... Olha só, cara. Quer dizer, o que mais entristece é o seguinte, eu tive problema de saúde, Flavinho. Eu lutei para viver. E os caras estão lutando para se matar. Vamos matar que morrer é melhor. É isso que eu acho horrível. Giovanni, e aí como é que você recebe também a notícia do Vasco da Gama, seu time que você atuou tanto lá, que deve entrar no tapetão para tentar requerer os pontos dessa partida e tentar conseguir o que não conseguiu em campo, porque são os três pontos e saírem do rebaixamento. Como é que você vê essa situação? É, o tapetão sempre é triste, né? Querer voltar para a primeira divisão por causa de uma briga dessa aí, eu acho que pode até eles punir os clubes, mas não punir de perder ponto e outros voltar a seria. É difícil dizer quem começou essa briga. Mas isso é complicado, né? É, o Vasco fez por onde para cair. O Vasco não teve um planejamento. O Vasco contratou muitos jogadores de internet, jogadores de DVD, jogador que não tinha jogado, há muito tempo sem jogar, jogadores que vieram baleados, não fizeram um planejamento. E hoje na vida a gente não tiveram um planejamento desse. O Fluminense já foi diferente. O Fluminense desfez de um planejamento. Exatamente. E achou que ia se manter. Aí sim, o Fluminense é um clube que todo mundo sabe que tem condições financeiras, um patrocinador muito forte. E foram vendendo os jogadores. Não, daqui a pouco a gente contrata um que o Campeonato Brasileiro é assim. E o Campeonato Brasileiro, quando você acorda, já é tarde. E foi isso que aconteceu com o Fluminense. Pode contar para nós aqui as imagens. O Vasco praticamente não se fortaleceu, não fez um time, não fez um plantel, não fez um planejamento para se manter, pelo menos, na Série A. E esse time que o Vasco tem hoje, na Série B, se bobear, vai para a terceira. Para encerrar, tem algum alento para a torcida do Vasco? O Roberto pode tirar algum coelho da cartola aí? E aí, só emendando a pergunta dele, você acha que já deu para o Roberto? O Roberto também? Está na hora dele? O Roberto não pode ser mais eleito, reeleição de presidente. Então, eu acho que o trabalho do Roberto agora é fortalecer, fazer um planejamento com o treinador, esquecer o DVD, porque o DVD até eu jogo hoje, se você quiser um DVD, eu te mostro. Você vai querer me contratar. Vê o jogador em campo. E eu tinha dado essa ideia para alguns, agora, vem cá, pega o jogador, deixa ele aí um mês no clube. Está testado, né, Giovanni? Testado, o Campeonato Carioca. Eles têm parâmetro pelo Campeonato Carioca, não é parâmetro para campeonato nenhum. Giovanni, queria agradecer muito a sua presença, você ter aceitado o nosso convite, é uma honra receber você. As portas são sempre abertas, obrigado pela presença. Obrigado, um abraço no Marcelão, que é um tempão que a gente não... Pois é, de vez em quando a gente tem que se encontrar. Então, parceiro, faz uma música especial para o Giovanni, que o programa de hoje vai ficando por aqui. Um abraço para vocês, até amanhã, com muito mais esporte. Até lá. Tchau, gente. Um abraço. Encusquei alguém abrir os portões Encontrei no coração multidões Meu desejo e meu destino brigaram como irmãos E amanhã semeará outros grãos Você estava longe então Então... Vamos lá. ivedovation